A Rússia lançou hoje um satélite de observação iraniano e mais um sinal de estreitamento das relações com o Irã, alvo de sanções ocidentais. Terá rejeita as alegações de que este satélite poderia ser usado por Moscou para fortalecer as capacidades russas de inteligência na Ucrânia. O Irã afirma que o satélite foi projetado para pesquisa científica, principalmente para o monitoramento ambiental de radiações e atividades agrícolas. Legenda Adriana Zanotto